Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num dia repleto de informações e de notícias muito importantes de última hora. Sobretudo, para você que anda aguardando que a figura do ex-presidente da República seja condenado definitivamente para ser encaminhado ou para Bangu 8 ou para a Papuda. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, porque você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer as nossas linhas aqui de debates, as nossas linhas de análise. Se você curtir, compartilhe, recomende e não esqueça de dar o seu joinha, de mandar o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos aqui desvendar as várias questões. Vamos começar com essa aqui no Jornal Impresso. Cid, dois pontos, Bolsonaro pediu fraude em cartão de vacina. Gente, as notícias estão pingando aí, estão criando situações criminais para a figura do ex-presidente da República, incontornáveis, tá? Ex-ajudante de ordens, em acordo de delação premiada, também associou o antigo chefe às investigações sobre tentativa de golpe e venda ilegal de joias. As revelações mudaram percepção do ex-presidente sob danos que militar pode causar. Eles acharam que o Cid ia segurar tudo sozinho. E o Cid está vendo que, se tem uma coisa que o Bolsonaro não é, é minimamente leal, minimamente honrado, minimamente tem palavra. Então, ele também não está se sentindo com o mínimo de obrigação moral de servir a um criminoso, né? Aos propósitos de um criminoso. Então, as coisas estão evoluindo. E não tem como um pai não conhecer que tem alguém fazendo um atestado, uma falsificação de um atestado de vacina para ele, pai, viajar com a filha. Aliás, eu questionei aqui, já há algum tempo atrás, o discurso que o Bolsonaro fez que a filha não tinha vacinação, não tinha vacinado porque ela tinha um atestado médico que dizia que ela tinha uma enfermidade, enfim. Eu contesto ou coloco em suspeição, inclusive, esse atestado médico, né? Que foi a justificativa que ele usou ali. Mas, ao que tudo indica, houve, mesmo assim, a falsificação do registro. E o Cid não quer segurar essa história sozinha, né? Bom, conversei com vocês também ontem sobre o julgamento que teria início ontem no TSE sobre mais condenações contra a figura do ex-presidente da República, que confirmará a sua inelegibilidade. Mas não é só isso. Todos os crimes, todas as irregularidades que são apontadas ali, do ponto de vista eleitoral, elas também vão reforçar outras condenações no campo criminal. Falou o advogado do PDT, destroçou completamente o comportamento da figura do inelegível durante o 7 de setembro e depois veio a advogada da Soraya Tronic, essa que está aqui, que simplesmente jogou uma pá de cal sobre os argumentos que a defesa de Bolsonaro estava fazendo. Não, no 7 de setembro ele não usou a máquina pública. Aí falaram todas as irregularidades, uso da TV, dispensa de visto lá, ou de autorização para que tivesse uma motoriata, né? Uma tratoriata, né? Um monte de tratores ali com os caras vestidos com roupa de apoio a Bolsonaro no 7 de setembro. Enfim, destroçaram completamente. Moral da história, o relator, o Benedito Gonçalves, pediu a condenação de Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral, na figura do Sr. Paulo Gonê, que em outras pediu a absolvição do Bolsonaro, nessa ele pediu a condenação também. Então agora a gente vai passar a fase, na quinta-feira, dos votos dos ministros. E aí a gente vai ver o placar ali, mas com certeza vai ser mais uma pancada na cabeça do inelegível. E uma notícia chata, né, hoje, que tem a ver também com tudo isso. Após o assassinato do irmão deputada Samia Bonfim, tira a licença do mandato por tempo indeterminado. Gente, a deputada Samia Bonfim é uma pessoa muito combativa, né? Vocês devem imaginar o nível de estresse que uma pessoa dessa vive cercada ali para onde ela estava, lidando com o tipo de gente que ela estava lidando. Gente notadamente com comportamento criminoso, comportamento odioso, comportamento ameaçador, constrangedor, enfim, visando constrangimentos. Então ela acabou sendo vítima daquilo que ela combate, porque o irmão foi assassinato junto com outros médicos, por gente envolvida com as questões de milícia. Questões de milícias que a figura do ex-presidente da república e seus familiares têm uma ligação umbilical. Reparem, como eu disse ontem para vocês, eu não vi ninguém observando isso, o clã Bolsonaro não festejou a morte do miliciano. Eles sempre fazem isso. Todos os bolsonaristas, menos um CPF cancelado, não festejaram. Por quê? Porque foi um miliciano que foi morto, né? E para eles, miliciano não é bandido. Miliciano é um pai de família que está ligando o dinheirinho, ganhando um troco, estorquindo moradores, né? Afinal de contas, para o bolsonarismo, qual é o parâmetro moral daquilo que é certo e que é errado? Eles estão sempre abraçando as coisas erradas. Se você tem dúvida, eu peguei aqui um vídeo dos meus amigos do Timas Carano, que eles resgataram aqui uma fala da criatura. Vamos conferir aqui. Olha só, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de se organizar, de se delivre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequenos shoppings ali. Quem paga, em média, 50 merré por mês, para alguém daquela área, não tem a ração no shopping dele. Então, a maravilha, né? Assim, os amiguinhos do clã, enfim, ganhando dinheirinho para dar proteção, 50 merréis, né? Olha o linguajar do elemento, né? Bom, só que a situação está ficando cada vez mais complicada, né? As pedras vão caindo, os meteoros vão caindo. Hoje, tivemos o seguinte, ou estamos, é, diante da seguinte situação, porque a operação já está rolando. Polícia Federal tenta prender cinco em nova fase de operação sobre atos golpistas. Léo Índio é alvo de buscas. Léo Índio é aquele primo do Carluxo, que andava com ele para cima e para baixo, né? Aqui ele está meio malhadinho, né? Mas ele está sempre bem arrumadinho, sempre lá do Carluxo, né? Parece que foi ele que deu esse apelido carinhoso para o Carluxo. Andou arrecadando piques aí para juntar a gente para o dia 8 de janeiro e agora provavelmente vai ser alguém já do clã, né? Já assim, mais periférico, que vai acabar preso no meio dessa história. E aí o Titio, né? Não tem mais poder. Titio não vai poder mais mexer pauzinho nenhum. Se o Augusto Aras também não está mais à frente, nem a senhora Lindor Araújo, na PGR. Então tudo indica que o cidadão vai se juntar a outros tantos lá na Papuda para puxar a fila, né? Para o restante dos membros do clã Bolsonaro e seus próximos. E a coisa está ficando complicada, inclusive lá fora também. Estados Unidos autoriza o FBI a colaborar com o PF na investigação do esquema de venda de joias na presidência do governo Bolsonaro. Polícia Federal investiga a tentativa de vender ilegalmente presentes dados ao governo Bolsonaro por delegações de outros países, como o conjunto da marca Chopar e o relógio Rolex. Gente, é crime de lavagem de dinheiro no território norte-americano. Essas notícias e esses dados já começam a ser compartilhados. Isso tem uma repercussão lá nos Estados Unidos. Então esse clã que adora ficar viajando para lá em função dos contatos que tem com a ultradireita, com a extrema-direita, eles podem começar a sofrer alguns embaraços aí porque o governo americano pode começar, a Polícia Federal norte-americana, não é FBI? Pode começar a jogar, a colocar lupa sobre o comportamento desses delinquentes. Ontem eu comentei, inclusive, com vocês que o Dudu Bananinha está com um pepino gigantesco aí, né? Um pedido de uma condenação de 60 milhões de reais lá na justiça do Paraná. Obviamente eu não acredito que os 60 milhões sejam a condenação final da criatura. Mas ele vai ter que morrer nos caraminguá, sim. Vai ter que pedir dinheiro para o papai, no pix do papai. E aí, gente, como eu sempre tenho salientado aqui vocês, nós não estamos combatendo gente de direita. Nós não estamos combatendo conservadores. Nós estamos combatendo criminosos, delinquentes. E é necessário que o governo Lula, o partido, enfim, os grupos que estão mais conectados com a estrutura de poder, que eles começam a se mover judicialmente, juridicamente, porque o criminoso ele continua a fazer todo tipo de uso bandido das redes sociais. Eu comentei aqui com vocês que ele tinha publicado... Ele tinha publicado, não. Ele publicou e mantém na rede dele esse clipe aqui do cidadão pulando na transposição, no braço ali na transposição do Rio São Francisco. Depois ele mostra aqui que no governo Lula a água teria sido evaporada. A água evaporou, secou. E aí, hoje, ele continua publicando isso. Ele está falando assim, olha, a água do Nordeste. Nós trouxemos água ao sofrido e guerreiro povo do Nordeste. Só que é tudo mentira. Tudo mentira. O vídeo que ele publicou é de 2023. Já no governo atual, fizeram uma montagem, pegaram um trecho que está vazio, ou que esteve vazio no passado, e juntaram, como se estivesse ocorrendo agora um desvio de água, subtração de águas, roubo de água, sei lá, alguma coisa desse gênero. Isso mostra como essa gente é bandida. Eles não têm a menor responsabilidade com fatos e com as verdades. Eles jogam as mentiras. E aí, como as pessoas já estão adoecidas, elas acabam acreditando em tudo. Aqui nesse Jornal de Brasília, a gente tem o desmentido de estudo que Bolsonaro publicou. Bolsonaro publica vídeos de 2023 dizendo ser de 2022 para atacar Lula por seca no Nordeste. Gente, são os absurdos dos absurdos. Gente, olha, está tendo a votação no Senado do projeto de lei 5064 de 2023, do Mourão, que está buscando anistia para golpistas do dia 8 de janeiro. Eu vou colocar o link para vocês aqui na descrição do nosso vídeo, mas eu dei uma olhada atenta aqui no projeto e aí descobri o seguinte, né? Fica concedida anistia nos termos do artigo 48, tal, 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 a todas as pessoas que tenham sido ou venham ser acusadas ou condenadas pelos crimes definidos no artigo 359, 359 do Código Penal, dos atos golpistas, né? Só que tem um parágrafo único aqui. Essa lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, o cara que quebrou então não pega essa lei, não seria beneficiado, deterioração de patrimônio tombado, também o cara não escapa, e associação criminosa. Então, quem estiver envolvido na associação criminosa, também não seria beneficiado por esse projeto do Mourão de Anistia. Mas quase todo mundo está em associação criminosa. Então, é um projeto de anistia absolutamente inútil, porque todo mundo está respondendo, sobretudo, por esse tipo de associação, que não precisa ser voluntária. Associação criminosa, muitas vezes, ela é involuntária. As pessoas não combinaram anteriormente, mas agiram com o mesmo propósito. Então, são essas as questões aí, mas mesmo assim, vamos votar lá também. Vamos dar nossa contribuição para mostrar que nem a anistia do resto do tacho deve prosperar. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde temos coisas muito interessantes aqui para conversar. Até lá. Tchau. 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 Tchau.